Em cima da piada, ele zoa ainda mais. Eu quero deixar bem claro que essa pergunta é retórica. Não vou pagar churrasco pra ninguém. Até porque eu sou vegana. A não ser que seja carne da Freeboy. Papelão eu posso. Papelão eu como? Agora é o Hater Time. Eu acho engraçado que pra cada hater que vem me xingar, aparecem cinco brasileiros pra fazer piadas sobre o que ele achou errado. JBS Barros. Não sei se é uma hora de tornar o Brasil. Hoje em dia é muito difícil dizer se é algo engraçado ou não. Por isso eu vou tirar na moeda. Cara engraçado e coroa não. Engraçado. Engraçado. Tá valendo. Não deu pra ver a moeda ali, mas eu prometo que eu não roubei. Inclusive, acho que eu te conheço. Tu não é aquele cara que vende carne pra vegano? Como gosta de papelão? Papelão eu como? Joyce Penteado. Nossa, que engraçado. Ela acha que o brasileiro é analfabeto e letrão. Morri de rir. Joyce, eu não concordo contigo, mas eu gostei do teu cabelo. Entendeu? Joyce Penteado. Michele S. Achei super sem graça. O brasileiro adora dar moral pra gringo. Concordo. Acho que o brasileiro dá muito moral pro gringo. Tem muitos pais que dão nomes gringos pros filhos. Tipo... Kate, Michael, Michele. Essa foi boa. Dinário Luz. Beleza, mas eu votei em Bolsonaro. O resto são peças no tabuleiro. Mas são as peças que movem no jogo no tabuleiro. Se você está fora do tabuleiro, significa que você está eliminada. Eu não sei o que eu estou falando aqui, eu só quero filosofar um pouco. E eu não votei em Bolsonaro, eu votei em Anglamekla. Que até que tá mandando bem. Pronto, agora vamos discutir a política aqui nos comentários. O meu candidato é mais forte do que teu. O meu candidato dá um pão no teu. O teu candidato não aguenta cinco minutos de porrada com meu. Marxon Vieira, mas sem graça que dançar com irmã. Marxon, tem que parar com essa mania. Se tu está se sentindo desconfortável de dançar com a sua irmã, para de fazer isso. E se tu usas danças com a sua irmã como um parâmetro de medida para qualquer coisa, tu tem um problema. Ou tu tá viciado em Game of Thrones. E para finalizar, temos um comentário incrível da Lea Maria que diz Curte o vídeo, se inscreva no meu canal para não perder o próximo. Então eu vou fazer das tuas palavras as minhas. Se inscreva no canal e curte o vídeo. Então é isso galera, espero que vocês curtiram esse vídeo. Vou fazer mais um vídeo quando bater em dois milhões, vou pegar os comentários mais recentes. Então vamos agora para o grande final que prometo faz um tempo. Tá escrito aqui que não vai ser possível fazer um grande final por causa da propaganda aleatória obrigatória. Desculpa. Interrompemos nossa programação normal para transmitir a propaganda aleatória obrigatória. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o vídeo. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o vídeo. Lens hab ich n'bier, rechts ne Joyt in der Hand. Julio auf dem Beat, bin relaxed, ganz entspannt. Komm und shake dein Arsch, das ist München City Funk. München City Funk, München City Funk. Komm und shake dein Arsch, das ist München City Funk. Häng mit der Chica, ich chill mit der Chica. Hola bonita, sagt hola bonita. Ihr Budi bewegt sich immer im Kreis. Wieder und wieder und wieder und wieder. Der Sommer ist heiß, der Sommer ist heiß. Der Sommer ist heiß, der Sommer ist heiß. Und das Augustina, wir TKG. Babi bewegt sich immer im Kreis. Oh, verdammt, oh, verdammt Kleine, cheque de ars, so de milchensitifunk Baby, baby, dein ars ist so lecker Komm, kleine, schüttel deine Backen wie ein Bäcker Wie ein Bäcker, wie ein Bäcker Komm, kleine, schüttel, schüttel, schüttel wie ein Bäcker Baby, bleib mal loka, chica, chica, loka Isse esse bichinho, alles off, ich double cup met Vodka Bleib mal loka, bleib mal loka Baby, bleib mal loka, 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 loka Oh, verdammt Carnaval, a festa mais popular do Brasil Conhecida no mundo todo Mas ninguém sabe explicar quando acontece Então, é final de fevereiro, início de março Por aí É antes da Páscoa, pouquinho depois da quaresma Sabe ali aquele espacinho, seis dias? Começa na quarta-feira de cinzas Entre os dias de São Cosme e Damião É por isso que tem chocolate na Páscoa O que eu mais gosto no Carnaval é a liberdade Todo mundo se veste e dança como quiser, sem julgamento Mesmo se tu não tivesse ping no pescoço A única coisa que eu não gosto no Carnaval É que eu nunca lembro de nada no dia seguinte Não lembro disso Nem disso Nem disso Deixa eu ver Hum... E essa nem parece comigo Falaram por causa da bebida O que que tem a ver política é o Carnaval? Eita Devo estar lembrando da escola de samba Escolta E aí, minhas consagradas Sou sinomose De boa como a Alamoa De leve na neve Alfonso no Bronx Sussurrando e aglomerando Sussurrando e... Bafurando Nós com o Alamoa Vamos se divertir No episódio de hoje De Eia Samar Alamoa Falaremos De música brasileira Poderia ser só sobre voz nova Já que todo cantor Canta sussurrando É pau É pedra É o fim do caminho Mas é só o início desse maneiro vídeo O gringo Subiu no muro e bebeu cachaça O maconho e eu teve a graça Depois do samba Sua vida nunca mais foi a mesma Ela partiu Partiu E nunca mais voltou Não voltou Mais Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado O neon Porque todo DJ brasileiro Não sabe o que fazer Toda música Os cantores Têm que gritar Para o DJ Fazer o trabalho dele Não faz o que fazer Solta só o DJ Solta bacita aí Complita Cu paci Solta bacita aí Cu paci Liberta DJ Eu ainda gosto dela, mas ela já não pensa mais em mim. Tive ação. Posso falar. Não foi legal. Não pegou bem. Deixa eu falar pra você. Tudo, tudo, tudo vai. Tudo é fácil, irmão. Logo mais, vamos arrebentar no mundão. Quem tiver passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. É o botão da inscrição do meu canal. Vendo você passando sempre por aqui e nunca se inscrevendo. Se inscreve, cara. Agora. Eu vou ouvir algumas músicas aleatórias no fone e vou cantar lá pra ver se vocês adivinham qual é. Tuscanyia. Tô nowentosa. Tuscanyia. 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 O meu coração, o que você não quer, não quer, me ajuda a segurar, por favor, me ajuda a segurar. E assim vocês vão. E eu posso passar para você? Essa é a live. Eu estou com tudo que você quer. Você olha um fã para me,us filhos de filhos de filhos. Eu sou um fã para mim,us filhos de filhos de filhos. Eu sou a folha que você não quer, pois filhos de filhos... Ai, primeiro, eu vou dizer a minha negociação Meu caminho não é o mesmo passo Ah, não Fui comigo, não sou eu Aquele abraço Eu de Janeiro continuo lendo Eu de Janeiro continuo lendo Eu de Janeiro continuo lendo de mascar na fibra. E a perda desse lugar, o trate da violência, a violência, o número de doença, o trate da violência. E a perda da violência? Tudo que a qual é a violência há uma possibilidade? Porque era sempre feliz, andava tranquillamente na favela onde nasce e podia me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Eu não me sinto bem, como sua presença, seu tempo acabou. Vai, tchau e pensa. Tchau.